Fala, Lucinho. Tudo bom? Beleza, Chicão. Tudo em paz. Setembro de 2024. Rapaz, já estamos no final do ano, né, velho? Já perto do último trimestre. Você tá pintando sua parte de branco, pode passar de matá-lo. Rapaz, bicho, depois que eu virei os 45 anos... 45? É, 45. Você tá novo? Então, velho, já tô começando a ter barba branca. Eu vou ficar calado. Você tá bem, né? Graças a Deus. Pessoal, vamos mostrar aqui, então, a plantação de motos do vovô Jura. E o Lucinho vai mostrar aqui. Agora eu vou deixar você à vontade. Você quer mostrar o quê primeiro aí? Ah, tem de tudo. Bora. Tem de tudo um pouco. Tô vendo que tem muita moto que chegou agora, né? Chegou. Quer começar com a GS... A 8S. GSX 8S. Vamos lá? Vamos lá. Aí, gente, é uma motocicleta nova, lançamento da Suzuki, a 8S, né, GSX. O melhor custo-benefício da categoria. Cara, inclusive, eu tava lendo sobre ela lá fora. A remandela carenada aí. E essa versão lá, que eles já ganharam premiação de melhor moto no ano lá na Europa. Cara, eu tenho recomendado muito a GSX 8S. Vamos pra branca, vamos pra branca, que a branca tá... Cara, a branca tá linda. Você tá doido. Eu sou fã da preta, eu não vou admitir. Eu sei, eu também acho a preta linda. Mas, gente, essa treliça azul... Me chama atenção. Ficou lindo demais, cara. Agora, imagina, uma moto desse porte, desse tamanho, né? Uma motocicleta que não é grande, não é uma motocicleta pesada. Uma motocicleta que tem 84 de potência, né, HP. E 7.95 de torque, né? Cara, gente, 8. Vamos arredondar pra 8, bicho. É... 8, velho. 8 quilos de torque, gente. 8. Você fica uma moto que vai ter uma disposição muito boa, muito forte. Ela vai andar bem. Vai ter uma força boa, muito, pra ter uma reação de ultrapassagem, né? Painel TFT, não é isso? Painel TFT. Controle de tração. SDMS, que é o controle de potência. Controle de tração. Então, painelzinho completo. Completíssimo. E aí vem meu ponto. Galera, por que que eu tô indicando essa moto como o melhor custo-benefício da categoria? E eu tô comparando agora com um clássico que vocês sabem. Tem muita gente que vai dizer, não, não é. Galera, é a minha opinião. E eu sei que muitos também vão concordar. Eu sei que essa moto não é uma unanimidade em relação à sua estética. Tem muita gente que ainda tá acostumando, né, Lucinho? A gente tem que botar na cabeça que tudo muda, entendeu? Vão ter muitas motos ainda hoje em dia que vão manter aquele clássico, né? O farol arredondado, né? Um painel analógico misturado com o digital. Mas agora vem as motos que estão remetendo mais a futurismo, né? Uma moto com a qualidade melhor de aerodinâmica. Tudo isso é estudado, tudo isso é trabalhado, né, gente? Não é à toa que é feito isso. Então, você tem uma aerodinâmica melhor na motocicleta, ou seja, você vai ter uma economia melhor. Você tem uma ergonomia melhor na pilotagem. Então, isso tudo vai contando. E aí, o meu ponto é o seguinte. Essa moto, eu estou cravando isso pra vocês, tá? Melhor custo-benefício do que a MT-07. Quanto é que tá essa moto hoje? Essa moto hoje tá saindo preço de lançamento ainda. Ela tá por R$ 53,5. Se você for, Lucinho, uma Yamaha. E eu falo com todo respeito, porque a MT-07 eu já tive e é uma moto excelente. Excelente, mano. Mas não tem controle de tração, só tem ABS. Só tem ABS. Acabou. E, na verdade, também, essa aqui se torna um pouco mais confortável do que a MT-07. E a suspensão dessa é melhor. É, melhor. Porque a MT-07, ela tem uma suspensão que precisa ser melhorada. É, na verdade, também, a MT-07, a proposta dela, por ser uma moto também um pouco mais, vamos dizer assim, que tem um torque um pouco mais elevado, ela é um pouco mais esportiva, ela é um pouquinho mais durinha, justamente pra dar um senso de estabilidade melhor. Mas aqui... Aqui tem mais torque, cara. Tem mais torque e não perde a estabilidade. Tem mais torque e não perde a estabilidade. E aí, gente, por 50 e... 53 e 500. 53 e 500. É o mesmo preço de um MT-07. É. E eu não trocaria. Gente, é o mesmo preço, então não faz sentido comprar um MT-07 zero quilômetro. Não faz sentido. E mesmo que você compre um MT-07 usada, você bota mais uma grana e leva essa. É. Zero. Financia uma pequena parte, bota no cartão de crédito. Bota no cartão. Exatamente. Então, hoje, a GSX-8S é o melhor custo-benefício. Ah, tio Chico, mas não é quatro caneco. Velho. Sinceramente, roda nessa moto, tá? Roda nessa moto, que você vai entender até o som dela. É um som diferenciado. É um som gostoso. Eu já testei a V-Strom 800, que tem uma... É o mesmo motor, tá? Ela é mais pesada, a V-Strom, e eu já achei maravilhosa. Imagina essa que é mais leve. Com certeza. Então, por 53 e 500, você vai levar uma moto superior, na categoria, na minha opinião, tá? Eu prefiro hoje as bicilíndricas do que as quadricilíndricas, ou tetracilíndricas, pela questão da manutenção ser mais barata e ela ser mais econômica. É. E vai ter, geralmente, a bicilíndrica tem um torque também mais alto, elevado, né? E é um motor 50, por exemplo. Pô, nós já tivemos uma moto de grande porte aqui, bicilíndrica, a TL1000, por exemplo. Sim, a primeira da V-Strom, né? A primeira da V-Strom esportiva, que vinha aqui pro Brasil, era a TL1000, que era o mesmo motor da V-Strom, mil cilindradas. Então, é um motor que o pessoal gostava muito da moto, ainda existe esse motor, e o pessoal gosta muito da moto. A TL, infelizmente, não tem mais, né? Foi melhorando cada vez mais as motos, e a TL não vem mais pro Brasil. Mas é uma bicilíndrica muito boa, excelente qualidade, acabamento. Na boa. Eu sei que não é unanimidade, mas ela tá linda, tá? Eu, assim, à frente eu concordo que a galera pode ficar um pouco ressabiada. Mas, deixa eu dizer o que... É costume, viu, gente? A caixa de direção pra trás, essa moto ficou linda. É, eu costumo. Linda. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo, né? A única coisa que eu acho que a Suzuki aí hoje, quem vai criticar sou eu, não vai ser Chico. Tá. Que ela poderia... Era tirar o Pisca. É, cara. A loja, né? E botar o Lenny. O da V-Strom, né? Botava o da V-Strom. O da própria 800. É, o da V-Strom tá aqui, ó. Linda esse Pisca. Linda. E não eles poderiam fazer isso. Não fala nada, né? Próximo ano aí que entra, sugestão, Suzuki. É isso aí. Concordo, Luciano. Ah, deixa eu mandar um abração aqui pra Boris. Boris, meu amigo, um abraço. Lá de Fortaleza, comprou uma 8S, foi rodando pra lá, mandou várias mensagens pra mim. Meu irmão, um abração pra você, fique com Deus, curta muito o seu brinquedo aí. E o feedback dele, ele falou como é feito. Adorou a moto, a moto tá lá, inteirona, sem problema. E a viagem deve ser massa, hein? Pegou a moto zero, fez a revisão no meio do caminho. Já tá lá na casa dele, curtindo a motoca e curtiu muito a estrada. Como é que foi esse contato, essa negociação? Na verdade, ele tava fazendo pesquisa de preço, né? Foi pra vários estados aí, pesquisando. Tem até, inclusive, mais próximo dele, lá de Fortaleza, pra ele comprar. Mas ele preferiu comprar aqui, até pelo atendimento que ele falou, atendimento... Diferenciado, né, Luciano? É, como a gente conversa com a pessoa, com o motociclista, porque é de motociclista pra motociclista, entendeu? Exatamente, paciência, tranquilidade, né? A gente tá aqui pra ajudar, então a gente passa tudo que o cliente pede. E mais um pouco, entendeu? A gente tenta preservar e fazer um atendimento sempre top pra todos os clientes, independente da cilindrada, da moto que seja. Pode ser uma moto de 15 mil reais ou uma moto de 125, né? Pode ser uma moto de 5, Chico, até semi-nova aí, que tem que ter um atendimento de primeira linha pra todos os nossos clientes. Porque é assim que retorna, né? E ele decidiu vir pra cá, comprar a moto e voltar pra lotar. Ele me pediu pra preparar a moto, tudo direitinho, emplacar. A gente fez emplacamento daqui, inclusive, a gente utilizou, como a gente fala, a gente não pode fazer o faturamento pra outro estado. Tem que ser aqui, tá, gente? A gente consegue o endereço, a gente faturou o endereço pra Bahia. E ele levou a moto dele e tá felicíssimo com a motocicleta. Me ligou, me agradecendo, dizendo que a moto é fantástica, que a moto é tudo e mais um pouquinho que ele esperava na estrada. Inclusive, qualquer uma dessas motos aqui, gente, vocês podem comprar e voltar pilotando, tá? Qualquer uma delas. É o que eu sugiro, viu, gente? Porque eu sou motociclista das antigas e eu jamais pegaria uma moto zero e voltaria de cima da picape. Rapaz, olha, tudo isso aqui, tá, gente? Com exceção das menores, tá, gente? Aí é por sua conta e risco, mas essas maiores aqui, todas elas, você pode voltar pilotando com a garantia aí da equipe mecânica daqui, porque os caboclo daqui trabalha certo, viu, velho? Trabalha certo. Trabalha certo, viu? A galera da mecânica aqui. E é uma responsabilidade grande, né, Chico? A gente tá trabalhando em cima de duas rodas, né? É, a gente tá pilotando. A galera aqui, velho. Aqui eu sempre tive a tranquilidade, a confiabilidade da turma da oficina mecânica, que eu quero até mandar um beijo. Bom, vamos seguir aqui pra ter, né? Temos aqui uma T350 e a... E a T350X também. A X é essa, de roda raiada. A X de roda raiada, a T de roda de liga leve e a E, que é a scooter, Max Scooter 350. Tem preta e a branca tá chegando, né? Tá chegando uma branca de fundível que eu já tô negociando, por sinal. Mas quem quiser comprar pode já fazer a reserva, né? Se a moto estiver em viagem, a gente faz a reserva. Caso ela ainda esteja na fábrica... É, aqui vocês só reservam... A gente só faz a garantia da reserva depois que a moto sai da fábrica. Com o número do chassi, né? Com o número do chassi. Isso é seriedade, é respeito. É, exato. Porque a gente não pode prorrogar. Por exemplo, agora, a Amazônia está entrando no estado de seca. Agora lá o verãozão vai bater e vai secar. Então, o que é que acondiciona pra gente, em questão da fábrica, menos saídas de containers da fábrica numa balsa só. Sim. Então, eles vão ter que dividir, diminuir a quantidade de containers na balsa pra não pesar tanto por causa do calado da balsa. Porque lá seca mesmo o rio. Então, a ida do Amazonas, da fábrica, para Belém, que é da distribuição de caminhão, né? Demora mais. Então, às vezes demora um pouquinho mais pra chegada da moto. Vamos pra essa T350X, roda raiada. Ela é um pouco mais leve do que a T. Desculpa, mais alta. Leve não, mais alta, gente. Era um pouco mais alta. Aro 19 na dianteira. E pneu sem câmara, tá, gente? Pneu sem câmara, tá. E tudo que eu sempre falei da 350E, que é a que eu tenho, inclusive vim com ela hoje, tá? Eu vou mostrar ali pra vocês. Eu digo em relação ao painel, cara. Maravilhoso. Mas não, facilita muito. Ajuda bastante a gente na pilotagem. Vocês olham esses botões todos, parece que é muito complicado. Não é não, tá, gente? Uma semana você já tá fera, cara. Eu vou ser bem sincero, meu Chicão. Quando eu vi a moto pela primeira vez, eu falei pronto. É fácil, velho. Chegou agora pra complicar a minha vida. Que nada, velho. Mas eu já peguei. Moleza, cara. Uma semana rodando, você já pega a manhã. Exatamente. E tem um colega nosso de trabalho, que ele parou pra estudar somente essas motos. É fácil, cara. Bem fácil. Passou pra gente, com a maior facilidade do mundo. Ó, porta-treco. Tem um porta-treco. Eu não vou virar aqui o guidão. Você vira pra mim? Pronto. Porta-treco pra botar dinheiro de pedágio. Ela tem... Olha que legal isso aqui, cara. É um defletor. É um acabamento. A bolha ajustável. Não é elétrica, tá, gente? Essa bolha. Ela é elétrica. É elétrica? Ah, então é igual da... Ah, é aqui, cara. É igual da E. É igual da E. É a sua. Caraca. Bolha elétrica. A abertura do tanque elétrico. Muito legal, velho. A abertura do banco elétrico. Legal, legal, legal. Gente, ó. Essa aqui é show de bola, tá? Eu só acho que na próxima... Mas aí é a fábrica, né? Eu colocaria ela toda ao black, como ficou a R. A R ficou linda. Eu seria mais fã ainda. Puts, a R ficou linda, porque os caras botaram tudo black. Tudo black. Mas aí o pessoal vai lá e pinta, tá, gente? Você pinta, deixa ela toda ao black. Ou quem sabe, né? Daqui pra frente vão vir algumas cores diferentes também. Porque eu gostei que veio todo preto, né? Agora a R ficou show, cara. Ficou toda ao black. Todo ao black. E, gente, isso aqui é muito elogio que eu faço a essa linha. Vai chegar a GK também pra gente aí em breve, tá? GK é maravilhoso, cara. A gente já fez o pedido. Eu já vi lá no Festival Interlagos. A gente tá guardando só justamente a questão lá da Amazon. Eu falei pra... Acho que foi pra Mônica. Eu disse, cara... Não, foi pra Cíntia. Falei, Cíntia, pega mais GK. GK e T. É porque não tava tendo disponibilidade. É, eu sei. Mas GK vai ser um sucesso, cara. Vai. Porque ela tem uma pegada clássica, mas com toda essa modernidade. Exato. Lembrando a Café Race no estilo. E como... O farol é dondo, velho. Eu gostei. Outra coisa que eu gostei, que a galera fica reclamando, mas... Eu já fiz uma explicação lá no canal. A galera... Ah, porque a bateria é muito cara, gente. Essa bateria dura anos, tá? E essa bateria é recarregável. Então ela vem com o carregador. Isso é prático pra caramba. Uma roda. Então eu, particularmente, eu tô gostando da questão da bateria. Não, e facilita. Por exemplo, uma pessoa faz uma viagem longa. Passa seis meses viajando. Não há trabalho, a moto tá estacionada em casa. Quando chegar, você vai na chave, você liga a moto, né? Aciona a motocicleta e vê que a carga da bateria tá mais baixa. A facilidade que você tem pra você dar uma recarga da bateria é fantástica. Porque é só conectar a moto e a tomada comum de casa. E a chave é isso aqui, ó, gente. Essa é da minha, tá? A chave é isso aqui, ó. A chave presencial. Ele vem, eu botei num pingente, o meu, tá? Mas você tem um formato de pulseira, tipo relógio ou pingente. Inclusive, na internet, você já encontra até um chaveirinho, por ela não ser a prova d'água, que é a prova d'água, o chaveirinho. Sim, sim. Você coloca ele dentro do chaveirinho. Gente, muito bom, tá? Eu tô muito satisfeito. Lembrando, fala um pouquinho desse escapamento aqui. Ó, esse escapamento é feito de um material que ele não esquenta, viu, gente? Ele fica morno, mesmo ela ligada. Você pode colocar a mão aqui, que não vai queimar a mão. Consequentemente, o pé do carona, o tornozelo, não vai esquentar, como muita gente tá imaginando, tá? É um material que é feito junto com cerâmica, mas é uma cerâmica que não esquenta. Lembrando, esta moto tem 41 cavalos, 4 kg de torque, amiguinhos. Você roda bem na cidade e roda bem na rodovia. E tem vários clientes meus que estão gostando, até pela autonomia da moto. É, ela tem uma boa economia também e autonomia. Tanto que eu não me recordo quantos litros. Você lembra? Ó, um cliente meu me falou, a dele, ele conseguiu fazer 25 camacinhando agora o motor. A dele fez a revisão de mil quilômetros essa semana. Ou seja, no meu pensamento, na pilotagem que ele faz na moto dele, que ele conduz a moto dele, ele vai conseguir fazer uma média de quilometragem por litro um pouco mais acentuada. Eu não lembro o volume de tanque, não sei se ela tem 16 litros, você não me recorda. Agora você me apertou um pouquinho, mas são 16 litros. Eu acho que são 16 litros, gente. Eu peço desculpa, mas também para o Luciano, relaxa. É para a gente gravar tudo aqui. É, pô, você lembra de tanta coisa. Quando eu pergunto das seminovas, você lembra de quilometragem? Tá bom, dá uma desconta aí, filho. Bom, vamos para o preço. A X. A X, ela está saindo R$36,850. E a T? A T está saindo R$35,450. E a E? A E está saindo agora R$38,800. R$38,800. Isso. Teve reajuste. Teve reajuste, infelizmente. Teve esse reajuste semana passada. A gente, infelizmente, tem que repassar, porque as motos, a gente está fazendo pedido, está chegando. Se reajustar no meio do caminho, a gente tem que reajustar, porque a gente ainda não pagou a moto. A gente só paga quando a moto chega. Sim. Então, a gente pega o reajuste. Então, quem quiser pedir, consegue. Se eu estiver com moto de viagem. Se eu estiver com o número de chassi liberado. Já estiver liberado lá pela fábrica. Como eu fiz a minha, né? Exatamente. A minha E350E, eu reservei e esperei menos de 30 dias, né? É. A proposta foram 30 dias. A gente, geralmente, está fazendo... Quando está com o estoque, por exemplo, eu só tenho um monte disponível aqui na loja. A gente já fez pedido de três. Só que duas já foram vendidas. Uma branca e uma vermelha. A gente está aguardando agora a chegada da outra branca que eu estou negociando. Sim. Ainda não está fechada, mas eu estou negociando. Entendeu? Então, se por ventura... E que, por sinal, eu estou negociando porque foi uma desistência de outro cliente. Que eu acho que não deu para ele fazer o que ele estava querendo fazer. E aí, ele desistiu da compra da moto. Mas, ela já está negociada. Aí, nesse caso, estão chegando três. Se as três estiverem negociadas, a gente já vai fazer pedido de mais duas. Entendeu? E por aí vai. Sempre vai ter uma moto em viagem. Sim. Então, quando a gente fala em viagem, é que já saiu de lá da fábrica, da montadora. Então, quando já saiu de lá, a gente já tem o chassi em mãos. Quando sair de lá e ter o chassi em mãos, aí a gente já pode fazer a reserva. Porque aí dá uma certeza. Pega a calção, mas já tem o número de chassi liberado. Exatamente. Nada de mais a calção, a gente já pede só o frete mesmo de fábrica. E a pessoa antecipa. E a gente já reserva a moto para ele. Mas isso só reserva em viagem. Porque a gente tem uma garantia nossa, que a moto está vindo já. E tem uma garantia para o cliente, que a moto já saiu da fábrica, da montadora. Sim. Então, a gente não fica com aquela especulação. Ah, vai sair daqui a 30 dias, vai sair daqui a 40 dias e tal. Não, ó. Saindo de lá, são 30, 40 dias para chegar. E, consequentemente, chega antes. Qualquer uma dessas aí, se o pessoal de fora quiser comprar, o transporte é por conta de quem compra. O transporte, o pessoal ouve. E o emplacamento é feito aqui. Exatamente. Depois transfere. A gente só pode emplacar a moto para o estado da Bahia, com o endereço do estado da Bahia. A pessoa, se não tiver ninguém aqui, a gente consegue o endereço. Até o próprio endereço daqui da empresa, não tem problema algum. Vai sair o nome da pessoa com o endereço da empresa. Posteriormente, no segundo emplacamento lá, ele pode fazer a troca para o endereço local. Não tem problema algum. A gente só não pode faturar a moto, o primeiro faturamento, para o endereço fora do nosso estado. Certo. Vamos para essa maravilha aqui. GT1000. GT1000. GSX1000S. Um dia eu ainda vou ter uma dessa. Lembra que eu era doido pela S antiga? Eu era louco, cara. Mas eu acho que ainda completo minha coleção com essa aqui. E essa vai estar melhor ainda que a S antiga. Então, eu acho que um dia eu vou alcançar, cara. Que essa aqui é uma Sport Touring de respeito. É uma moto que já vem mais confortável, não é uma super esportiva, entendeu? E o preço, cara? Fala o preço dela. Essa moto... Ainda é o mesmo. Essa moto está com preço de R$94.900 ainda. R$94.600, perdão. Mas desde que foi... Ela veio um pouquinho mais cara, baixou o preço e manteve. E ela, a gente está vendo aí a possibilidade, ela está entrando com a bonificação de R$5.000 de fábrica. Ou seja, vai para... Agora seria a série R$23.24 que eu ainda tenho estoque na fábrica. Mas vai ficar menos de R$90.000? Vai ficar um pouco menos que R$94.000. Você está até falando baixo aqui, gente. Não, pode falar alto. Só a gente que está ouvindo aqui, gente. Só vocês e a gente que... Exatamente. A bonificação é de R$5.000. Corre para cá. Eu tenho aqui para pronta entrega. R$23.24. Ô, Luciano, não faz comigo, não. E tem um aqui com R$1.000. Não posso, não, cara. Ô, Deus. Rápido. Não, para mim é zero, cara. Quanto é que está usado aqui, a semi-nova? O proprietário dela está pedindo R$84.000. Eu vou nessa aqui, velho. A gente com R$94,00, com a bonificação. Não, cara, você está doido. Gente, vamos lá. Vai para R$89.000. Quantos cavalos tem essa monstra aqui? R$15.000. É o mesmo motor da R$1000, né? É o mesmo motor da Naked. R$15.000. R$15.000. O que emprega nessa motor ciclo de diferente da Naked seria as malas auxiliares para a viagem e alguma tecnologia que está embarcada que é um pouco superior a de lá. Esse painel aqui, você faz o espelhamento do seu celular. Sim, sim. Você pode mapear, botar o GPS, tudo direitinho. O R$15.000 está diferente, né? O R$15.000 está novo. É, o tomado USB, né? São duas tomadas. Cheirinho de moto nova. É, igual carro novo, irmão. Cheirinho de moto nova, galera. Ela tem uma tecnologia empregada melhor do que a outra que ela tem piloto automático, né? Ela tem o Quick Shift também, que vem na outra, também vem nessa. Tem as regulagens padrões que você tem no próprio painel, né? E aí, moto para viajar, galera. Moto para viajar. Ela tem controle de tração, mapa de potência. A BS, a BS em duas versões, né? Então, assim, hoje ela está R$94.500. R$94.600. Está tendo a bonita para a linha 23, 24, que ainda tem na fábrica. A gente está tendo a bonificação de R$5.000. Está saindo por R$89.600. Não posso, não, velho. Mas depois eu vou procurar saber algumas coisinhas. É sério, velho. Estou falando sério. Estou falando sério. Não posso, não. Estou aqui para lhe ajudar, irmão. Posso, não. Posso, não, mas vamos ver aqui. Porra, velho. Você está doido. Não posso, não. Mas, enfim. Em breve. É, é. Um dia eu vou poder. Aquela aí é seminova? Seminova. Essas duas aqui são seminovas. Vamos para aquela ali seminova, vá. Essa aqui, que é linda também. Essa é uma GSX. GSX1000, né? A cor que eu gosto. É. Essa é de um cliente nosso que deixou aqui para a Sintura Guimarães vender. Essa moto, inclusive, a gente botou, a gente colocou ontem para aqui para dentro do salão. Essa moto, a gente está pedindo 67.900 nessa moto. E a zero? A zero está saindo para 81.600. Bom, o preço está interessante. Ela está a quantos quilômetros essa aqui? Essa moto está com 100 milhão. Se você não lembrar, está tudo certo. Se eu não me engano, está com 4 milhão. Então, está valendo, cara. Está zerado. Eu só vou confirmar o preço direito, mas, se eu não me engano, é 67. 67.900. E, cara, 152 cavalos é isso mesmo? 152 cavalos. Peladinha assim, velho. Que loucura, velho. É, eu aconselho a botar um abotecedor de direção. Abotecedor de direção, é. Você está doido. Porque em alta velocidade, para quem ganha, a gente gosta de andar forte. E essa é linda. Ela vai ajudar muito. Essa é linda. Eu lembro quando eu estava lá na Suzuki ano passado e eu a vi, a primeira vez eu fiquei louco, velho. O design dela é matador, cara. É linda demais. Ela tem um design bem agressivo. É uma street fighter mesmo. É uma street fighter de puro sangue. Vamos na zero. Vamos lá, galera. É porque eu gosto mais dessa cor, tá? Mas tem uma preta disponível. Tem uma preta, preta, all black. All black mesmo. Essa é uma motocicleta também. Ela está por 81.600, zero quilômetro, né? É uma motocicleta também que tem alguma tecnologia embarcada. SDMS, controle de tração, ABS duplo também, kick shift, né? Tá linda, cara. É, isso aqui é moto para durar muitos anos, tá, gente? Para muitos anos, motor que dura muito. É uma moto, Suzuki, todas as minhas quatro cilindros, eu tive já de outras marcas, mas a maioria é Suzuki. É, a resistência, eu quando vi trabalhar aqui, Chico, eu vinha para cá em 2004, né? Eu trabalhei na concorrente durante um pouco tempo também, mas como eu ando de moto há um bom tempo, eu fiquei muito surpreso que eu vim realmente conhecer a Suzuki, a marca Suzuki, de fato, quando eu vi trabalhar. Eu já conhecia de alguns passeios, algumas viagens que a gente faz, né? Mas eu vim conhecer profundamente a motorização da Suzuki aqui dentro. Não dá dor de cabeça, né? O que me surpreendeu é a resistência no motor. Lógico que existem problemas que podem ser dados, aí vai depender também da manutenção que o proprietário da moto dá, né? Como ele cuida do veículo dele, né? Agora é uma motocicleta que, em termos de resistência do motor, é coisa absurda. Eu já vi muita gente fazer tanta coisa nessas motos da Suzuki que, às vezes, você fala, porra, saí daqui direto para a oficina, aí cal nada, só se for para trocar o óleo. Sim. E ela vai ter bonificação ou só a GT? Eu lhe digo agora, Chico, me dê um minuto. Vai lá, vai lá. Porque eu acredito que ela está com bonificação também. Eu vou mostrando aqui para a galera, acho que vale a pena, vocês vão ficar curiosos, quem tiver interesse, porque... Aí você já vê todos que estão na bonificação, Lucinho. É isso que eu vou ver aqui agora. Porque estamos fazendo aqui ao vivo, tá, gente? É valendo mesmo, eu não faço corte. Vocês estão acostumados sempre aqui na plantação de motos. Deixa eu fazer um overview aqui, ó. plantação de motos do Vovô Jura, vamos mostrar a V-Strom, tem a 800, pronto, entrega, 650, excelente custo-benefício, tá? Tá valendo. Praticamente aí preço de CB500X. Você coloca aí praticamente 4 mil reais e leva uma moto aí com 72 cavalos, tá? CB500X50. Já já mostra. Moto excelente. Essa aqui, olha, se eu tivesse com muita bala na agulha e uma coleção aí, eu já colocaria essa na coleção também. É uma coisa que eu, infelizmente eu tenho, Lucinho, é que eu não tenho pena de gastar dinheiro com moto, velho. Rapaz, eu sou meio suspeito para falar também, né? Não é doença, cara, isso é um problema. A gente que ama moto, a gente não fica, a gente não tem pena não, tá? Aí, bonificação para as motocicletas da Suzuki é GSX-S1000, GSX-S1000 GT, V-Strom 1050 e V-Strom 1050 XT. Show. Todas as quatro estão com bonificação. Temos aqui a XT, né? Tô vendo ali. Tem, tem uma XTDE ali, também tá na bonificação com o 5000, a GT1000, a GSX-S1000. Essa aqui tá quanto? Essa tá 81,600. Vai pra 70... Ela vai sair... Pô, cara, tá quase o preço de uma semi-nova. Exato. Ela vai sair por 74,600 mais o frete de fábrica. É. Certo? A GT1000 vai sair por 87, mais o frete de fábrica. A 1000DE, que é aquela azulzinha aí branca que eu tenho aí, ela vai sair por 81,650 mais o frete de fábrica. Qual frete? A galera vai me perguntar. O frete é 2000. Tá. Tá, gente? E a Suzuki, a Vestron 1050, a de roda de liga leve, tá saindo 74,850 mais frete. Então o frete é 2000, né? Lembrando que a moto é faturada pelo valor do site, o frete é pago à parte. Bom, vamos pular então pra Vestron DE, a XT, 1050, XT DE, né? Ou Vestron 1050 DE. É. Ela tá saindo por? Ela tá saindo por? Ela tá saindo por? Essa aí tá na promoção, inclusive, né? Ela tá com a bonificação também de 5. Ela tá saindo por 80 e... 80 e saindo, acabando agora 86,850. Mais o frete. Não, menos o frete. É 86 e 650 aí. 86, o valor dela já com frete. É isso. E já com a bonificação também? Isso, com a bonificação. Ela tá saindo 86, 85, 88 que ela tava, 88 e 950, ela vai sair por 84 e 950. Já? Com frete incluso? Frete incluso. Show de bola. E Vestron... Agora... Vestron 800, infelizmente, não tá. Aqui tem 115, 110, 105 cavalos. O quê? Aqui? Hã? 107. 107. Eu sempre confundo. 117. 115... Não, essa não é 115. 107. Aqui é o 84 cavalos e a 650 é a 71. Ela tem um cavalo a mais que essa, né? Isso ou é a mesma coisa? É. 83, 84. Tem um cavalo a mais. É. Essa eu testei, tá? O torque é o mesmo, tá? É o mesmo. São 8 kg de torque. Eu tô arredondando pra 8, tá, gente? 7,95. Ainda não andei. Tô doido pra andar nessa moto. Testei lá Interlagos. Tô doido pra andar nessa moto. Show de bola. O que eu gostei mais foi o controle do ABS de curva, cara. Ela faz um ajuste de curva. Quando você tá fazendo a curva e você faz a tocada do ABS, ela ajusta, cara. É. Eu fiz isso na curva lá. Lembrando que não é pra ficar freando em curva, viu, gente? Não, não é, mas eu tava no autódromo, tá, gente? Você tava testando, é diferente. Mas eu tava no autódromo. Ali é ambiente perfeito. Mais do que perfeito. Mais do que perfeito. Curva perfeita. Pra testar é moto. Mas inclusive tá filmado, gente, tá? Pelo amor de Deus. Mas na curva não freia não, gente. Não freia não. Só assistindo no autódromo. Você vai levantar e vai sair da curva. Gente, ó. Ela tá por quanto? 80 e... Ela tá saindo... Não, desculpa. Essa tá saindo 69,900. 69,900, tá? Pense o lançamento ainda também. E essa é uma trail, tá, gente? É trail mesmo. É. Na verdade, gente, ela como se é um padrão mundial, ela lá fora é considerada como off-road, ela vem com pneu com câmera, tá? Porque justamente o pessoal lá roda em deserto, roda em estrada de chão, roda em cima de pedra. Então, como é um padrão mundial, ela vem pro Brasil da mesma forma que ela é vista lá fora. E painel TFT, né? Painel TFT, SDMS, controle de tração, né? Ela já vem com esse parasol. Ela tem um suportezinho pra você botar um GPS se quiser, mas tem o kick shift também, ela, up-down, vem já com o cavaleiro de central, né? Ah, isso é que é legal, cara. Ela já vem com o cavaleiro de central e vem com o protetor de motor. O motor, o protetor de carter ali embaixo, ela vem com a regulagem de pressão da mola traseira manual também. Essa aqui é a mesma coisa, tá, gente? Vem com o protetor de motor, protetor de carter, vem com o cavaleiro de central, isso é muito bom. Do jeito que ela tá aí. A versão dela, desliga leve, já não vem com esse protetor de motor, já vem com um protetor frontal diferente, né? É mais baixa, vem. É mais baixa. Bem mais baixa. Dá pra mim que eu sou baixa. Vamos falar que é bem mais baixa, porque eu fiquei... É, porque na verdade essa aqui... Essa eu fiquei, não cheguei a ficar na ponta do pé, mas eu quase fiquei, cara. Ela é um padrão também off-road, sendo que o pneu traseiro é sem câmera, tá, gente? Pneu dianteiro com câmera, traseiro sem câmera. Essa é bem alta, viu? Ela é mais alta justamente pra ela entrar no padrão também de off-road, tá? Sim. Lá fora é a mesma coisa. Tanto é que os custos do amortecidor dela dianteiro são maiores, né? É igual a 800. Se você tratar de uma moto off, então ela tem os custos maiores. Então essa aqui entra na bonificação de 5 mil? Essa entra na bonificação. 5 mil. Essa também entra na bonificação de 5 mil? É, exatamente. Só lembrando o preço dessa. Essa não vai entrar, não. Desculpa, a 800 não tá, não, gente. Só a 1.050 DE e a 1.050 de Liga Leve. Desculpa, gente, eu tô confundindo, tá? A 1.050 de Liga Leve, a 1.050 Roda Arraiada, a GSX S1000 e a GSX S1000 GT. A Vestron 800 não entra na bonificação. A 800 ainda não tá na promoção, nem a Vestron 650. Certo. Desculpa, gente, eu tô confundindo. A Vestron 800, ela tá pra R$69,900, o mesmo preço de lançamento, ainda permanece. Agora, deixa eu falar uma coisa, cara. Eu testei nessa aí, cor de verbox, mas essa é linda demais, você tá doido. É igual a minha outra Vestron, cara, amarelinho, amarelo, girassol mesmo, cara. Amarelo ouro, cê tá doido, velho. Linda. Gente, eu não sei se tá pegando bem forte, eu acho que tá, na câmera tá captando bem legal, tá bem fiel mesmo, tá linda. Eu pegaria essa aqui. E ainda tem a versão preta, né, que pra quem gosta, ele mostra mais escura. Ah, velho, essa aqui tá linda demais. Agora a amarela chama atenção. Olha isso aqui, gente. É porque é um clássico, cara. Essa aqui é um tributo. É. A Vestron, a Vestron não, a DR. A DR 800. A DR 800. Na verdade também, se você for parar pra reparar, as motos de competição de motocross da Suzuki são todas amarelas e azul. É verdade. É um tributo. E as motos de pista são azuis e cinza, geralmente. As super esportivas. E aí, como a antiga DR vinha com várias cores, até inclusive amarela. É, uma tributaça aqui, velho. E o estilo dela é todo da DR. Muito legal. Muito legal mesmo. Assim como a 1050 veio remetendo a DR 800 também. Agora, vamos falar dessa aqui, que hoje tá o melhor custo-benefício pra quem quer uma moto pra viajar. Uma moto econômica, durável, confiável, absolutamente confiável. E vou dizer ainda mais. Eu acabei de gravar um vídeo falando. Essa moto aqui, ela tá 4 mil reais. Ela tá por quanto? Só pra adiantar. Essa moto tá 599,900. Ela tá em torno de 5 ou 6 mil reais acima de uma CB500X. É. Agora, é outra moto. Não, são 72 cavalos. Na verdade, ela não é uma crossover. Ela, na verdade, é considerada uma big trade. No caso da X aí, da Honda, já é considerada uma crossover, que é uma moto mais voltada ao asfalto. Aqui ainda dá pra gente entrar numa estrada de chão, uma estrada de chão batida. Não vou dizer uma trilha pesada, porque é uma moto mais baixa também. Mas é uma moto que vai lhe proporcionar alguns momentos de alegria no avançado de chão. Rodas raiadas, pneus sem câmara. Pneus sem câmara, ambos. Uma moto com 71 cavalos. 71 ou 72? São 71 cavalos. Eu falei 72, gente. Foi errado. São 6.3 de torque. E isso é bem legal, tá, gente? Agora, o que eu acho... O torque embaixo dela é maravilhoso. É maravilhoso. Não, e o conforto dessa moto é fora do comum. Chico, é uma moto que eu viajo pra qualquer lugar do mundo com essa moto. Não, ela é extremamente confortável. Deixa eu mostrar a cor da minha, que eu tinha, só que agora ela vem com detalhes em azul. Em azul. Que eu achei lindo. Todo preto, né? Era preto. É roda dourada também. Mas agora venho com um detalhe aqui azul no banco. Também remetendo às DR antigas, né? De competição. Exato. De rali. Exatamente, de rali. Agora, o detalhe melhor dessa moto, custo-benefício. É uma moto extremamente econômica. Você compra uma moto de 60 mil reais, você vai fazer a primeira revisão aqui com a gente, você vai gastar... Márcio, me corria, se eu tiver errado, 560, a primeira revisão? Não. Vestrou, 650. O Passinho vai falar ali. 510. Já vem com... 432? 432 a primeira revisão e a segunda. E a segunda 240. Você tá fazendo a revisão. De mil? É. Rapaz, tem moto de 400 cilindrada, que é o mesmo preço, velho. Ou mais. Legal, legal, velho. Vai ver uma revisão de uma 500, de uma 400. Muito bom. Vai ver a revisão de uma 300 na hora da Honda, que saiu. Sim, sim. Caraca, velho. Então, você tem uma economia... É o melhor custo-benefício hoje aqui, cara. Você tem um custo-benefício. Hoje de manhã, eu tava com um cliente nosso, cliente antigo, Pablo. Pablo, um abraço, meu irmão. Tudo de bom pra você aí. Que tá na dúvida entre pegar 800 e 650, que ele vai pra Atacama. Então. É. É uma dúvida... Eu tô botando ele pra 800, por ser uma moto um pouco mais alta. E pelo aro 21 na dianteira, já que ele vai pra Atacama. Eu concordo. Ele vai ter menos problemas. Mas ele vai com essa aqui também. Eu vou pra qualquer lugar com essa moto. Ele vai, cara. Qualquer lugar do mundo. É. Assim, ela precisa de atualizações, tá? Ela precisa de atualizações aqui no... Mas, sinceramente... Quem gosta do certo e não do duvidoso, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá? Eu costumo dizer assim, quem é mais raiz, né? Rapaz, essa moto aqui... Essa moto é igual pra quem é raiz. É uma Vestron. É uma Big Trail raiz. Tem controle de tração, gente. Pra mim, ABS, controle de tração. Você tem aqui a regulagem da pressão da bola traseira. Exatamente. Então, assim, é uma moto completa e... Confortável. Confortável e extremamente econômica. Extremamente econômica. E o motor é de uma resistência estúpida. Não quebra, não. Não dá dor de cabeça. E manutenção barata porque tem peça. Tem peça. E os mecânicos conhecem essa moto já há duas décadas. Qualquer lugar que você vá do Brasil, os mecânicos conhecem esse motor. Que é um motor fantástico, o V-Twin. Gente, eu falo duas décadas porque esse motor é baseado no motor da TL1000. Exato. E essa moto, esse projeto de motor já tem 25 anos. Inclusive, só teve melhorias, né? Porque ele não muda a característica dele. No caso, aí muda os componentes internos pra melhoria de resistência e leveza. Sim. Então, ela só tem um padrão de modificação pra melhor. Ela não tem tanta tecnologia embarcada. Em contrapartida, é uma moto que não vai lhe deixar na mão. Não. E ainda mais, como você falou, confiabilidade e custo-benefício da manutenção. Fantástica. Fantástica. Valor de novo? R$ 59,900. R$ 60, né? Eu compro de olho fechado. Não é porque eu trabalho na Suzuki, não. Eu também já tive, cara. Por cinco anos, né? Porque a moto é fantástica mesmo. Vamos aqui falar do quadriciclo excelente com excelente custo-benefício. Aí o quadriciclo Rio Sun, né? Forge 400i. São 400 cilindradas. É um quadriciclo que ele vem 4x2, reversível para 4x4, tá? Ele tem um diferencial blocante. Ou seja, se você tiver inclinação em uma roda em falso, ele vai continuar tracionando da mesma forma, não vai ter modificação, mesmo com a roda suspensa, tá? Uma das rodas suspensas. Todos vêm com engate traseiro, tá? Todos vêm com engate traseiro. Existe um modelo que vem com roda de liga leve, a cor camuflada e um engate, um guinchozinho elétrico na dianteira, certo? Freio a disco, né? Freio a disco na dianteira, freio a disco na traseira. Automático, gente, ele não é com marchas para você passar, aquela marcha mais dura, porque o quadriciclo, por ser um produto de força, se você tem marchas para você passar, realmente fica uma marcha um pouco mais dura. Quem já dirigiu o trator, sabe como é. Quem já pilotou alguns outros quadriciclos de outras marcas, que tem câmbio de marcha, sabe como é. Aqui é correr a variável em transmissão. Então, é automático, gente. Então, é drive e ré. Aqui tem um painel digital, partida elétrica, partida manual, você tem um regulador de acelerador, se você tiver um adolescente que gosta de pilotar, não é o correto. Mas tem gente que faz muito isso, então você tem um regulador ali do acelerador. De velocidade, né? De velocidade, você diminui o curso. Mas como ferramenta de trabalho, aqui tem uma ferramenta completa, né? Cara, isso aqui é uma força bruta. Para quem tem uma fazenda, um sítio. Eu tenho clientes que tem na fazenda, eu tenho clientes que tem lá em Morro de São Paulo, que lá você sabe que é bem acidentado. Sim, sim. Então, ele tem lá em Morro de São Paulo, eu tenho cliente que... Carrega mantimento, né, para lá. Que aposentou o jumentinho, que botou para fazer arado, que botou para fazer plantação. E aí, gente, o motor de 400 cilindradas é um motor muito bom, tá? É um motor forte, são 25 cavalos, quadriciclo. Então, você tem uma força muito boa também. E quanto é que está, Luciano? Excelente custo-benefício, né? Ele na tabela, se você for ver no site, ele está a partir de 43.800 e pouco. Mas pode vir para cá negociar, que a gente tem um diferencial aí para a gente conversar. Forma de pagamento, que aqui é bem específico, né? É, quadriciclo... Não é um veículo emplacado, né? Não, não é. Não pode rodar em via pública, tá? Ele não emplaca, ele não tem renavão. Ele tem numeração de chassi, mas não tem renavão. Eu já consegui vender esse quadriciclo, o cliente conseguiu internamente no banco dele um consórcio para ele, tá? Específico para o quadriciclo. Então, aí é uma negociação interna dentro do próprio banco, tá certo? E aqui com a gente, a gente trabalha com pagamento à vista, financiamento os bancos ainda não estão fazendo, liberando para quadriciclo, infelizmente. Ou dividimos no cartão de crédito em até 21 vezes para os juros da marca. O cartão de crédito está achando que ganha... Ganha milhagem e facilita para o cliente, né? O juros vai ser menor do que um financiamento, vai ser menor do que um consórcio, entendeu? Então, facilita bem para o cliente. Qual o valor? O valor mesmo? Esse, tá... Esse que é o mais simples, esse quadriciclo mais simples, ele está para 43... 43,850 se não tiver no site. Mas, como eu disse, eu tenho um valor para negociar. Tá, legal. É só vir para cá que a gente tem... Inclusive, a gente tem um modelo depois desse, que esse é o mais simples, eu tenho um motor com o guincho elétrico, né? Com roda... Ah, legal. Com roda de ferro também. E a gente ainda tem um outro modelo... Que é o camuflado. Camuflado com roda de liga leve. Que é mais enfeitado, mas esse é o mais funcional, né? É, esse aqui é o que mais vende porque ele é completo, roda de ferro, para quem quer uma resistência melhor. É, exatamente. Agora, padrão é o mesmo, motorização, equipamento... Desculpa, então. Esse está saindo aqui na faixa mais ou menos de uns 54, mais ou menos. Mas aí a gente tem negociação. Aí você falou que ele tem o guincho elétrico... Guincho elétrico, guincho... E 54 não, gente, perdão. Ele está saindo na faixa de... O de cá está saindo por 43 e pouco, o de cá está saindo por 45 e pouco. 45, tá? Perdão aí. 45 é alguma coisa, tá, gente? É, porque esse guincho elétrico... Não tem esse valor específico, mas entre em contato. Pelas especificações, esse guincho elétrico tem uma capacidade para 1.100 quilos, tá, de reboque. No caso aí, retirando de alguma situação ou retirando um toco de árvore, alguma coisa assim. Ele deu efeito justamente para ajudar... Ou até mesmo puxando alguma... Puxando, tirando uma trilha, por exemplo, um outro quadriciclo. Ele vai puxar na boa tranquilamente aí. Muito bom. Vamos agora para as pequenas, para a gente fechar. E eu acho o filé, tá? Esse aqui é o filé porque são as motos acessíveis, são motos acessíveis, são motos extremamente duráveis, econômicas e com preço muito interessante. Vamos fechar aqui só com essas motos da Rauju. Temos aí a Master Ride, tá? Master Ride 150, injeção eletrônica. Essa motocicleta, ela está de R$19,200. A gente está fazendo ainda uma promoção para ela de R$18,600 com emplacamento. Então o emplacamento ainda continua para toda a linha Rauju. Para toda a linha Rauju. Só vou salientar uma coisa. Nós já recebemos a série de fábrica que vai ter ajuste. Tá. Tá, então só para salientar isso. Ainda temos de estoque. Eu tenho Master Ride, DK 160, NK eu tenho ainda uma unidade e DR 160 e Linde à vontade. Agora eu vou puxar aqui um assunto que eu ontem falei na live. E eu vou falar mesmo, porque eu sei que você vai... Você é um vendedor. Eu vou usar a palavra vendedor porque você não tem frescagem. Mas eu sou vendedor mesmo, eu sou o quê? Você não é tirador de pedido, você é vendedor. O vendedor que usa o argumento, aproveita que vai aumentar, é o cara que não tem argumento para vender. Então, quando você fala que vai ter reajuste, é porque você está dando a real. Eu estou dando a real porque, na verdade, é o seguinte. É, é para deixar bem claro, porque eu faço crítica para aquele vendedor pilantra. Não, não existe. Que ele chega e fala assim, aproveita que vai aumentar. Então explica para a galera. É porque que você, toda vez que você fala... Aí, como você falou, é tirador de pedido, né? É, explica aí. Gente, eu comento aqui... Eu te conheço há anos, cara. Eu comento aqui sempre, aqui com a gente, com o Chico, com os meus próprios clientes que vêm aqui na loja, os amigos e tal. Ó, galera, ó, já recebemos uma CI de fábrica que vai ter reajuste no produto. O que é o CI? É um comunicado interno, né? É um comunicado interno que ele passa para todas as concessionárias. A gente não gosta de dar, por exemplo, eu mesmo não trabalho dessa forma, de dar pressão no cliente, pô, compre logo que vai ter reajuste. Desculpe, ficar ligando para o cliente todo santo dia, três, quatro vezes ao dia para um cliente, isso acaba afastando até o cliente. Você está há 20 anos aqui, né? É, estou há 20 anos. Completei agora o dia primeiro. Então, é tipo assim, tem gente que acha legal você ligar para um cara quatro, cinco vezes ao dia... Acabotando pilha no cara. Acabotando pilha para o cara comprar qualquer coisa, qualquer produto, gente. A mesma coisa que a gente se chateia tanto com as operadoras deixando o saco todo santo dia da gente. Então, é a mesma coisa. Eu prefiro para a sala real, dizer qual é o que está acontecendo, tem desconto, tem desconto. Então, você sempre jogou limpo aqui com a galera. Não tem porquê de esconder. Exato, não tem porquê de esconder. Então, galera, vai ter reajuste? Vai. Possivelmente, no próximo estoque que a gente está recebendo, já venha com reajuste. Infelizmente, a gente tem que repassar. Mas eu ainda tenho motos disponíveis na coja. Bom, Master Ride, excelente para uso urbano. Acabamento muito bom. É uma moto que dá, sim, para rodar na cidade de boa, tá? Não é uma moto pesada, é uma moto confortável. Não, não é. Eu achava que era, não é não. Já testei. O pessoal que é mais baixo, por sinal, está procurando muito ela. Para homens e mulheres, tá, gente? Não é moto de mulher, moto para homem e para mulher. Todas elas aí. Motocicleta, gente, não tem sexo, não. É. Motocicleta, qualquer uma, é para qualquer pessoa. Independente do sexo, independente do tamanho. Você só também tem que ver o que lhe adequa melhor. Exato. Tanto no bolso quanto na pilotagem. Ela tem esse painel aqui no tanque e o odômetro e o velocímetro. Não, o odômetro fica embaixo. O odômetro fica aqui. O velocímetro aqui e o indicador de margem. Aqui marca combustível e o odômetro. Ela está quanto mesmo? Ela é de R$19,200. Ela está, por enquanto, por R$18,600. Baixou bem o preço, eu lembro que ela estava bem mais cara. E emplacamento. E emplacamento. Vamos para a chopinha carburada, tá, gente? Lembrando. A master é injeção eletrônica, a chopper road e carburação, tá, gente? Ela vem completa também, partida elétrica, indicador de marcha, marcador de combustível, sendo que o painel dela é todo analógico, tá, gente? Super recomendo, já tive. Maravilhosa. Um motozinho muito resistente, moto econômica, uma moto para quem está aprendendo, uma moto que seja a primeira moto da pessoa, é uma moto super adequada. Para a galera trabalhar também. Também, muito. Tem gente trabalhando com essa moto, cara. Muita? Desde a época da intuição, de 25. A galera trabalha. Qual o preço dela? A chopper road, ela está saindo por R$15,900, em 2024, em 2025. Com emplacamento grátis. Com emplacamento grátis. Toda linha rodeou está com emplacamento grátis. Desde janeiro de 2024. É, a gente está gravando aí. Essa aqui... A NK 150. Acabei de fazer um vídeo colocando ela como uma das melhores motos do Brasil, na minha opinião. E ela não está tendo para quem quer. Essa aqui é a que eu tenho filha única, que eu tenho hoje na loja. E aí, vamos lá. Estou esperando uma nova chegada do estoque. Só que, como eu disse, vai chegar com reajuste. Eu já vou só no pênalti dela, a único. O Freitambul. O Freitambul, só. Acabou. Vamos falar do que é bom dela? Juro para vocês, é o único pênalti. ABS na dianteira, ponto positivo. Plásticos melhores do que o da concorrência, ponto positivo. Acabamento melhor do que o da concorrência. Melhor do que Honda, melhor do que Yamaha. Controles, punhos melhores. Painel melhor do que a concorrência. Tomar do USB. Tomar do USB, já pronta. É só colocar o suporte. O suporte vai trabalhar, amiguinho. Acabou. 12 cavalos, mesma potência de uma Cross. Mais barata. Não tem uma Cross. Bem mais barata. Quanto é que ela está? Essa moto hoje, a gente está na promoção dela de R$19,300 com emplacamento. Então, gente, você sai para trabalhar com uma moto dessa com emplacamento grátis. Moto para trabalhador. Exatamente. Tanto para você que vai trabalhar com o aplicativo, quanto você que vai se deslocar. Essa aqui, eu considero uma das melhores motos do Brasil, hoje. Suspensão confortável, custo de suspensão longo, excelente moto urbana. Beleza? Vamos agora aqui para o filé, né? Aqui é o filézão da Raudiu. A nossa pequena, grande moto. É uma moto de 15 cavalos, motor muito confiável, durável. Todas elas têm motor durável, confiável, tá? Injetada. Agora, tem suspensão invertida na dianteira, chave codificada. Mono amortecedor na traseira, painel LCD completo. Deixa eu mostrar o painel. Full LED. Completaça, tá? O painel dela é lindo, inclusive. Quem tem, sempre elogia o painel. Olha isso aqui, bengala, cara. É uma moto econômica. As bengalas douradas. Super econômica. A suspensão é muito boa, já testei. Copia bem pra caramba. Já andei com ela, gostei muito. Boa de curva, pneu sem câmera, rodas de liga leve, freios CBS. Controles retroiluminados. Tudo que você está vendo branco aqui. Retro acende por trás, né? Tem uma iluminação. São retroiluminados. Então, a noite fica aceso. Gente, é uma moto bastante completa. Ponto negativo, não tem ABS. Acho que falta só isso, né? Ela fica daquele jeito, cara. Ela fica no quilo. E eu costumo dizer que ela é uma premium, né? Uma premium de baixa cilindrada. Cara, e o acabamento dela é maravilhoso. O acabamento, pelo que ela emprega, motorização, resistência do motor. Pô, a gente tem um cliente aí que é entregador, ele trabalha de domingo a domingo. Uma moto que está completando 200 mil quilômetros. Tem gente trabalhando, né? Com essa moto, cara. Ele nunca abriu o motor. 200 mil quilômetros. E é uma moto que funciona para o trabalhador porque é uma moto econômica. Não, é bizarra. É a mesma manutenção de um ADK. De um ADK 160 é a mesma coisa. Mesmo valores, entendeu? Não vai mudar. Manutenção a mesma. E a gente tem DRL na dianteira. DRL, full LED. Full LED, tá, gente. O escapamento estilo esportivo não é esportivo, tá, gente? Ele é silencioso, mas é o estilo esportivo. Completíssima. Então, o acabamento é de primeiro. Tá quanto? Essa moto tá saindo por R$ 20,900 com emplacamento. Mais barata do que o motor de plástico. Você compra aí uma FAM e essa aqui ainda é mais barata do que uma FAM. Infelizmente, tem pessoas que acham que essa moto não tem peça. Marcinho, tem peça pra essa moto, Marcinho? Peça? Peça se eu quiser fazer a manutenção básica, filtro de ar, filtro de óleo, pastilha de freio. Você tem? Eu tô filmando você, viu, Marcinho? Olha sua cara aqui, viu, bicho? Você tá falando pra galera que tem, viu, bicho? Tem, pode vir pra cá que a gente ajeita tudo. Mas é isso, a galera fica botando uma pilha. Tem gente que fica botando uma pilha infernal dizendo que não tem. Mas vai ter sempre assim, pra todas as marcas. E essa moto tem, gente. É uma moto que vale muito a pena. Quem comprou, tá satisfeito. É uma moto extremamente durável. É resistente, não vai dar dor de cabeça pras pessoas, entendeu? Então, pode vir que a gente tá aqui pra atender todo mundo. Se tiver algum problema mais sério, a gente tá aqui pra resolver também, gente. Então, é só chegar pra junto da gente aqui, fechar negócio e ser feliz. E emplacamento grátis. E emplacamento cortesia. Bora fechar aqui com a Lindinha. A Lindy 125. Que você tem? Eu tenho essas três... Eu rodo com uma aí. Essas três aqui ainda são da série 23, 24. Zero quilômetro. Dois anos de garantia. Aliás, toda a linha Raudio é dois anos. São dois anos de garantia, tá, gente? Ela vem já com um baúzinho de fábrica. A gente tá dando emplacamento dela. Então, você já sai com a moto pronta aqui pra rodar. Essa aqui, você faz quanto por litro? Na minha mão, ela chega a fazer 40. 40 por litro. 40 por litro. Você consegue fazer a feira de casa? Você bota aqui a caixa. Eu boto caixa aqui, boto caixa aqui atrás. Ainda boto no compartimento sob o banco e ainda no baúzinho. E ela é tranquila pra rodar na cidade? Eu, Raul. Tem gente que ainda não acostumou com o tamanho do aro. O aro 10. Aí fala, ah, mas a cidade da gente é muito acidentada. Eu não discordo que seja acidentada. Mas aí vai cair a questão também da atenção do piloto. Eu piloto todo santo dia. Cara, é aquela moto ultra econômica, bicho. E outra coisa, você para em qualquer lugar. Você não é avisado pra... Não é, cara. É barato, seguro. Ninguém perturba. Manutenção baratíssima em conta, velho. Seguro barato. Manutenção em conta. Então, vale a pena ter, velho. Quer uma dica? E outra coisa, eu, particularmente, eu tô... Eu completei esse ano, 42 anos de motociclismo. Sim. Então, eu já troquei muita marcha aqui dentro da cidade. Aí, eu não tô querendo mais trocar marcha, não, gente. Eu vou colocar moto automática agora. Agora, na estrada, eu vou pra rua maior. Quem tem uma big dessa, pega uma dessa pro dia a dia, amiguinho. Exato. Tem muitos executivos que tem umas escutas de baixa centrada. Pega uma dessa pro dia a dia. Pra que falando de big, cara? Vai dessa. Pega a big pro final de semana pra viajar. Você fica mais protegido. Menos sujeira no sapato, calça. Quando tem chuva, o escudo frontal protege. Exatamente. De detrilha. Você ainda pode botar uma bolhazinha nela, proteger mais ainda. Eu recomendo muito pra você que tem uma big, tá? Você que tem uma big, quer praticidade. Você quer se deslocar pra faculdade, pro trabalho. É muito prática. Ela é muito versátil. Pra qualquer tipo de motociclista. Dos iniciantes aos mais experientes. Ela é levinha, ela é baixinha. É uma moto que você roda tranquilo na cidade. Salvo, lógico, se você tem que prestar um pouquinho tanto na nosso piso, que não é muito regular, né? Então, mas é uma moto que não vai lhe dar dor de cabeça. É uma moto que vai andar tranquila, vai ser econômica. E você vai gostar da moto. É a facilidade de pilotar, só acelerar. É. Eu prefiro a branca, tá? A prata tá linda, mas a branca... Putz, a branca é muito lindinha. Por isso que é lindinha o nome dela. Ainda vem com esse porta-treco aqui na frente. Tem uma tomada 12V ou da tomada USB também, gente. Aqui, ó. Que a nova já vem. Ah, legal. Completinha, né, cara? É. Completinha. Partida elétrica, partida pedal, tanque, capacidade de 5.6 litros. Então você faz aí uns 42 por litro. Na minha mão faz 40, porque eu ando geralmente com dois. Que é com minha filha. Gente, vamos lá. Olha o preço. Já esquecendo. Ela tá pra 15,500 com emplacamento. A gente não subiu o preço dessa moto já desde o ano passado. Porque ela é 23, 24, a gente permaneceu. Bora fechar o vídeo? Bora aqui pra frente. Vamos lá, Lucinho. Falando aí já pra galera Gente, ó. Quem quiser comprar, forma de pagamento. Aproveitem os preços da gente, que a gente tá mantendo, tá? A gente tá conseguindo segurar, pelo menos até a nova remessa de motos chegarem, tá? Tô sendo bem sincero com vocês, vai ter reajuste. Infelizmente, a gente tem que repassar, porque senão aí a gente paga mais caro pra moto ficar mais barata. E pra gente não vale a pena, tá? Então venham, venham procurar a gente. Venham nos procurar aqui na Guimarães Motos, no Vale do Gunjar, tá? Sentindo o baixo da Gama Bonocor. A gente fica numa rua paralela principal. Fácil de achar. Não é difícil não, tá certo? Meu contato é o 719-8407-6680, da loja 7133575000, tá? E lembrando, quem quiser, quem tiver fora de Salvador, quiser comprar, você vai ter que pagar o frete ou vem buscar e volta pilotando. Exatamente. Gente, para com essa mania de voltar botando a moto na carreta. Vamos botar a moto na estrada pra pilotar, viu? Por favor, que vocês vão curtir bem mais. E temos aqui, salvo que, como o Chico falou, a gente vende pra todo o país, sendo que a gente só pode faturar pro estado da Bahia. Então, ou a gente utilizará nosso endereço, ou se alguém tiver um parente, melhor ainda que você bota no endereço do parente aqui, mas a moto sai no nome de vocês, tá bom? Não temos frete pra fora do estado, tá, gente? Aqui dentro do estado a gente ainda tenta dar uma amenizada pra fazer entregas, mas não é sempre que a gente tem condição. Se contrata uma operadora, né? Exatamente, uma transportadora pra levar, caso queira levar a moto sem rodar, uma transportadora ou uma caminhonete que caiba a motocicleta que vocês estão comprando. Show de bola. Tá bom? Financiamento, consórcio nacional Suzuki, cartão de crédito até 21 vezes com juros da máquina. Cartão de crédito. Aceitamos carta de crédito de quase todas as operadoras de carta de crédito, tá bom? Banco, outras concessionárias, outras lojas, a gente aceita. Tá bom, gente? Sim, obrigado, viu? Obrigado a você, meu irmão, mais uma vez. Bom lhe ver. Valeu, pessoal. Deixa os comentários aí, o que vocês querem ver na próxima, tá bom? Beijo pra vocês, valeu. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.